Finalmente chegamos a Minas Gerais. Neste vídeo vamos embarcar numa jornada por um pedaço desse estado tão cheio de história, cultura, arquitetura e uma culinária de dar água na boca. Conheceremos a cultura do Triângulo Mineiro numa passagem por Uberlândia, reencontro com o Rio São Francisco, a linda capital Belo Horizonte, um incrível museu a céu aberto e é claro, não pode faltar belíssimas cidades históricas. Então vamos rodar pelas estradas de Minas. O primeiro lugar que a gente vem aqui em Uberlândia, na primeira cidade de Minas Gerais, é o mercado. É o mercado. Ficaram sabendo que o mercado aqui é muito bom, pequeno, mas é muito gostoso. Não garantir um queijinho, um salaminho, sei lá, dá uma olhadinha nas coisas dos mineiros que a gente adora. Nossa, que fofo. O cafezinho fica moído ali na hora também, mas eu não vou levar. Uma coisa que eu acho muito legal, a gente provou isso daqui quando a gente morava aqui em Minas e adorei. Tem aqui um parque contemporâneo também. A gente já estava indo embora, mas aí eu vi e vou comprar. Estamos no Parque Sabiá, é um parque municipal enorme, enorme mesmo. Nossa, o pessoal de Uberlândia está bem servido aí de parque. Ele tem mais de cinco quilômetros, né? Se der uma volta nele, é um bom parque para dar uma caminhada, para dar uma pedalada. É, se a gente tivesse uma ciclatinha, né? Oh! A de uma caminhada, né? A de uma caminhada, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, Sérgio? O banho tá bom? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. E aí 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 do nosso lado, está a belíssima igreja de São Francisco de Assis obra de Oscar Remaia essa aqui foi construída na década de 40, linda igreja é a obra-prima do conjunto arquitetônico aqui da Pampulha, muito linda mesmo, ela tem até uma treta aí quando ela foi construída por causa desse formato que não é tão tradicional bem moderna mesmo sendo linda, mas é bem diferente aí a sociedade católica a igreja impediu que fossem celebradas missas não aceitaram, isso não é uma igreja e ficaram aqui 18 anos, se não me engano sem ter nenhuma cerimônia religiosa aqui dentro e outra coisa legal que tem aqui na Pampulha também, é o Mineirão vir ali, grandão, depois de reformado para a Copa, ficou bem legal quem não se lembra, foi aqui que o Brasil perdeu de 7 a 1 bom dia a casa já está arrumada para a gente pegar a estrada não, a gente ainda vai conhecer Belo Horizonte dar uma voltinha e depois ir lá para o centro de Biagal que é um pouquinho longe daqui para mostrar a cidade mostrar a Praça do Papa mostrar uma vista lá de cima da Serra do Curral, da cidade nós estamos na principal avenida aqui que é Afonso Pena liga o centro até a parte de cima na praça lá em cima tem um parque municipal que é muito bonito aqui do lado bem inserido no centro da cidade passamos agora há pouco na Praça 7 que é a Praça 7 de setembro é onde o povo se encontra para protestar para comemorar a título dos times daqui é todo ponto de encontro de reunião para qualquer manifestação na Praça 7 ela é planejada essa parte do centro aqui foi planejada porque ela foi construída para ser a capital de Minas que era ouro preto antes então essa parte do centro pelo menos ela é toda planejada muito bonita gostamos muito agora a gente está na Praça da Liberdade que na época quando a gente morava aqui era o nosso local favorito nas folgas né Sérgio a gente vinha aqui sempre tinha uma atração diferente é se você gosta de atrações culturais de cultura de uma forma geral a Praça da Liberdade sempre tem eventos e sempre tem coisas permanentes aqui tem vários museus além do Palácio da Liberdade que é o Palácio do Governo e História que está aberto a visitas tem uma visita guiada que é sensacional tem museus do CCBB do Brasil tem o museu da Vale tem o museu da Gerdau tem o museu do Estado tem museu pra caramba são quantos? são 12 museus só aqui na região da Praça Minha gente quanta subida não essa cidade é muita ladeira eu tenho dificuldade com ladeira morro de medo fico nervosa já cantei pneu pra caramba toda vida quando eu estava na ladeira porque eu tenho medo quando o carro recua um pouquinho sabe? mas é isso aí aqui é muito sinal reparou em outro aqui está numa subida enorme aqui cheio de sinal é para chegar nessa Praça do Papa tem que subir muito vocês vão ver a vista lá em cima é fantástico e essa praça é muito legal ela é comprida ela é no declive assim tem gramados tem paquinhos pra criança é muito boa essa praça sempre muito bem frequentada pelos moradores de uma forma geral e a Praça do Papa tem esse nome porque o Papa João Paulo II fez uma visita ao Brasil nessa época foi em várias cidades e ele fez uma missa aqui na praça ele se expressou dessa forma disse que a cidade que os moradores eram privilegiados porque podiam olhar pra trás ver a Serra do Curral e ter um belo horizonte podiam olhar pra cidade e ter outro belo horizonte aqui gente a Serra do Curral ela fica na lateral da cidade inteira de uma forma magnífica quando você olha pro lado você vê a Serra do Curral e aqui na Praça do Papa é a parte mais alta já no começo da serra ela fica bem juntinha aqui linda ó e a gente não cansa de subir a gente vai agora pro Mirante do Mangabeiras é aquela pista da Praça do Papa já em Cria e aqui do Mirante as Mangabeiras é fantástica imperdível só que a gente tem que subir um pouquinho a gente Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto